O governo Lula iniciou um grande debate sobre o plano plurianual. É uma discussão sobre o orçamento nos próximos quatro anos. O governo Lula quer ouvir o povo brasileiro e para isso realizou plenárias em todos os estados brasileiros. E a última plenária vai ser dia 14, às 10 horas da manhã, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Por isso é importante que você se inscreva e participe desse evento. Vai ser um momento muito importante. Mas não é só isso. Você também pode se inscrever e fazer as suas propostas, as suas reivindicações. Você pode reivindicar o Instituto Federal para a sua cidade, Universidade Federal. Você pode reivindicar obras. Você pode reivindicar melhor atendimento na saúde, na educação. Propostas que o governo federal possa colocar o seu orçamento para melhorar a vida do povo, da sua cidade ou do seu bairro. Isso é o governo democrático que ouve a população. Participe. Entre no link que nós colocamos aqui embaixo. Faça sua inscrição. Venha no dia 14 e apresente as suas sugestões até o dia 14. Uma pergunta grande. Faça sua inscrição.